Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24 Não ponhas a candeia debaixo do alqueire, não vai dister com os gentios. Estas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Então, sempre cada pessoa que a gente depara no dia a dia, tem uma reação com o que se fala na doutrina espírita. Cada um a seu turno, cada um a seu jeito. E todos têm as suas predisposições íntimas. Como ele diz ali, os incrédulos sistemáticos, que sempre estão falando que não acreditam em nada. Aqueles que querem para zombar, querem ouvir para poder zombar. Outros que nos ouvem com toda atenção e depois fazem uma série de piadas. E assim vai, cada um a seu turno, fazendo as suas colocações, tomando as suas ações e atitudes contra ou a favor da doutrina espírita. Portanto, nós que estamos fazendo a divulgação, temos que ter cuidado com eles. Não devemos, então, ficar abrindo-nos muito com determinadas pessoas que só querem bater boca. Precisamos ser moderados, precisamos ser prudentes para quando formos colocar os nossos sentimentos, expressar os nossos sentimentos, expressar nossos conhecimentos, termos o cuidado de com quem estão falando. Aí você fala assim, mas você está falando na internet, pode ser acessada por várias pessoas, como qualquer um. Sim. Vão assistir, cada um vai ter sua reação. Faz parte do processo. E a gente tem que respeitar, e as pessoas também têm que nos respeitar. Mas, nós não vamos entrar em debates, em debates estéreis, em discussões, em trocas de ofensas. Jamais. Que, pois, a exemplo deste, procurem primeiramente fazer prosélitos, entre os que de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra, e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem, por orgulho, quanto maior for a importância que este prez pareça ligar à sua conversão. Cada um tem seu ponto de vista, cada um tem as suas ações, suas atitudes, e nós devemos respeitar. Então, cada uma das pessoas que estão caminhando ao nosso redor, toma suas ações, e são portadores de reações, e com isso, cada um com os quais nós vamos conversar, temos que saber como lidar com eles, temos que prestar atenção para não cair nas armadilhas daqueles que querem simplesmente discutir, e vão continuar defendendo seu ponto de vista, mesmo vendo a nossa lógica, mesmo sabendo que a nossa lógica tem um quê de realidade, de poupabilidade, mas eles querem apenas por ostentação manter aquele ponto de vista. E certa vez eu vi uma pessoa, estava conversando comigo, com a Bíblia na mão, é uma pessoa da religião protestante, e nós começamos a ler o trecho de Mateus, onde dava para mostrar a questão da reencarnação. Ele pegou um versículo, lá no meio, só aquele versículo, e falou que eu não estudava a Bíblia toda, porque tinha que observar aquele versículo ali. Falei, você também não está estudando a Bíblia toda, porque tem isso daqui, não, isso aí não faz parte. Falei, ah, não faz parte da Bíblia? Falei, ó, aqui termina o nosso assunto. Se está escrito, você fala que não faz parte, então não tem que conversar. E a pessoa ficou desesperadamente tentando repetir, repetir, andando atrás da gente, que não deu mais para a gente conversar, porque ele ficava o tempo todo repetindo como se fosse um mantra, aquele versículo que ele queria que eu acreditasse fosse o único naquele momento. Então, situações como essa, não a gente está querendo só citar quase o pessoal, não. O caso que a gente lembrou aqui agora, que condiz com as resistências orgulhosas, arrogantes de algumas pessoas, para tentar se impor. Assim também, como muitos podem nos julgar da mesma forma, respeitemos. Mas, o que é importante é que a gente tem que saber que existem pessoas que arvoram num ponto e não querem sair daquele ponto. Porque a Bíblia, no Velho Testamento, conta a história do povo hebreu. Todo o histórico de vida deles, como que eles agiam, e ali tinha alguns códigos divinos no meio de um conjunto de organizações legislativas, ou mesmo contando o seu histórico de vida. Mais para frente, quando chega no Novo Testamento, tem a história de vida de Jesus, que é o nosso exemplo como modelo e guia. É esse que nos interessa. É aí que nós temos que olhar, observar se nós estamos praticando. E eu já aprendi muito com os nossos colegas protestantes, com os amigos protestantes, que a gente vinha conversar, e eles, e a gente, quando eu vou conversar com um deles, com esses meus amigos, a gente fala assim, olha, cinco minutos para cada um falar. E lógico que os cinco minutos passam, às vezes é menos. Um pega um versículo, outro pega outro versículo. E como a gente cresce, como a gente angaria conhecimento. Como que melhora a nossa capacidade de interpretar aqueles ensinos. E é saudável. Então, são momentos que a gente dialoga, que a gente conversa, e todos absorvem conhecimentos maiores, todos se aprimoram. E é isso que vai fazer o grande diferencial para todos nós. sabermos tomar as devidas ações, as devidas providências, para estarmos em condições de melhor ajudarmos-nos, como grupo, como cristãos, como companheiros de um ideal, de amor e de fraternidade. Os pontos que são convergentes, que bom que a gente possa conversar sobre eles. Deixa o divergente. Não adianta tentar converter o outro, a nossa forma de crer, ou tirar do outro a sua forma de crer, quando não há uma reciprocidade de ideias inatas na pessoa. Portanto, saibamos conversar, sabemos respeitar os pontos diferentes, e sabemos valorizar os pontos convergentes, os pontos semelhantes. Mas vale abrir os olhos a cem cegos que desejam ver, claro, do que um só, que se comprasa na treva. Porque, assim procedendo, em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Ali ainda tem essa questão. Então, essa arte de conviver bem, essa arte de saber interagir com as pessoas que querem interagir conosco, e nos abster de determinadas conversas com quem não quer ouvir nossas conversas. E, às vezes, em outra situação, reunião de família. Não adianta nós querermos que nossos familiares pensem como nós. Eles podem nos ouvir. Certamente que ouvem os meus estudos, acompanhem algumas das colocações que a gente faz. Mas, nem todos vão concordar com o que a gente pensa. E nem todos querem nos ouvir. Nem todos querem ouvir as nossas interpretações. Isso aí, vamos respeitar que cada um no seu tempo, cada um na sua caminhada, vai passando por aquilo que é necessário ao seu aperfeiçoamento, ao seu melhoramento moral, ao seu crescimento espiritual. A vida é uma constante de interiorização de valores para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Chegar-lhe-á a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral, e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia e não por pressão de outro. É outra situação importante que, na medida que as ideias vão se propagando, que as ideias vão se formulando, as pessoas vão conseguindo estar mais compenetradas daquelas ideias. Mais fácil para elas aceitarem aqueles novos postulados. No nosso livro Conteúdos Transcendentes, tem três mensagens sobre a mente, sendo duas de Ana Barilova, mostrando para nós as interferências da mente. É muito interessante a abordagem que ela faz, porque ela mostra-nos que a nossa mente não é tão individual como a gente pensa. E nós não somos tão independentes como nós pensamos. O que mostra que no livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos respondem que os Espíritos influenciam tanto a nossa vida, que muitas das vezes são eles que nos dirigem, ela está mostrando lá todos os mecanismos que implicam na nossa forma de expressar, sentir e pensar. É por isso que nós precisamos, então, entender a importância de trabalharmos, não para cultivar ou impor a nossa opinião. Simplesmente, trabalhemos com aqueles que querem ouvir a nossa opinião. Querem ouvir aquilo que nós estamos explicando, com a forma que nós precisamos entender. Depois, há ideias que são como as sementes. Não pode germinar fora da estação propropiada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é, se esperem o tempo propício a se cultivarem, a que se cultivem primeiro, as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. É importante notar que as sementes, muitas das vezes, elas caem durante o outono e o verão, ficam hibernando a primavera e o inverno, para começar a germinar somente no próximo outono. Outras, poucas, começam a brotar na primavera, passam o inverno mirradinha, e crescem, florescem, reproduzem, e morrem no outono e verão. Cada planta com a sua particularidade, cada planta com a sua característica própria para germinar, para produzir. Assim também somos todos nós, só que nós temos as nossas estações um pouco diferenciadas. Nós passamos por situações tais que, em cada momento da nossa existência, nós deparamos com realizações íntimas, de aprimoramento íntimo, que venha nos trazer a questão das reflexões. E assim nós precisamos refletir sobre como estamos nos portando, como estamos agindo, para melhor cultivarmos a nossa semente íntima primeiramente. Nós estamos sabendo cultivar a semente do amor, da paz e da fraternidade em nossos corações? Nós estamos sabendo fazer valer e fazer vivenciar os bons sentimentos em nosso coração. A partir daí, nós precisamos então começar a tomar novas ações, novas decisões, para que, ao longo do tempo, comecemos a fazer valorizar as oportunidades de começarmos a crescer. E à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, outros vão agregando a nossa fileira, vão aderindo às nossas ideias, naturalmente, sem que preocupemos de convertê-los. É uma questão de, fora o íntimo, é uma questão de cada um de nós tomarmos a decisão mais acertada no momento mais apropriado. E todos, todos nós, temos que ter esse compromisso bem definido para podermos fazer o melhor possível para que cresçamos, para que procuremos nos aprimorar e procuremos então fazer valer os nossos conhecimentos, os nossos ensinamentos. Enquanto nós não procuramos, não procurarmos nos aprimorar, enquanto nós não procurarmos fazermos-nos melhores, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Portanto, nós temos que estar sempre atentos enquanto estamos preparando o nosso terreno. Enquanto nós estamos preparando o nosso terreno, daqueles aos quais nós queremos tocar com os nossos conhecimentos, também estão sendo preparados, também estão sendo, fazendo lá seus questionamentos, fazendo seus estudos, fazendo suas indagações, até que eles liguem os fatos e comecem a modificar seus pontos de vista, ou deixam de modificar seus pontos de vista, deixam de pensar naquelas situações. O certo é que cada um de nós precisamos aprender a conviver, precisamos aprender a nos aperfeiçoar e precisamos aprender a fazer valer e vivenciar mais os sentimentos cristãos. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais, estão em curso. Tudo se circunscrevia a e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram os outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. Na época de Jesus, os ensinamentos eram passados boca a boca, e as pessoas viajavam a pé ou a cavalo de camelo até a outra comunidade para fazer ali as suas pregações. Hoje a gente posta na internet e de qualquer lugar do mundo as pessoas podem acessar se eles tiveram o link, ou se eles acharem o link. Portanto, nós temos que procurar estar sempre procurando fazer valer os nossos bons sentimentos, fazer valer os nossos bons ideais, fazer valer aquilo que nós precisamos colocar em nosso coração. Que realmente tragam paz para o nosso espírito, que realmente nos impulsionem as realizações sublimes de um amanhã de paz e de fraternidade. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem barreiras. Tem o seu foco em toda a parte e todos os homens são irmãos. Então, aqui quando falam que as informações, as ideias se universalizam, Kardec e os espíritos que o orientavam estavam se referindo às intuições que as pessoas teriam devido ao grande número de espíritos buscando espiritualizar as pessoas. E logicamente que hoje essa ideia de que todos nós somos irmãos, ela é compartilhada pelos bons espíritos e por aqueles que já compartilham essas informações na internet, mostrando para as pessoas como é importante para nós cultivarmos o sentimento de amor, o sentimento de paz, o sentimento de fraternidade. Então, a nova luz da doutrina espírita não é um privilégio de nenhuma nação, de ninguém. Em todos os locais que quiserem estudar a doutrina espírita, tem os livros, tem os canais na internet, que podem ser também utilizados, tem os sites, tem livros. A doutrina espírita praticamente tem seus livros traduzidos para todos os idiomas do mundo. E isso faz o grande diferencial, e isso faz com que todos nós tenhamos mais condições de nos aprimorar, de nos aperfeiçoarmos. Mas também, os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião, com que se topa em toda a parte da qual a verdade triunfa pouco a pouco. Como do paganismo, triunfou o cristianismo. já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Os primeiros cristãos eram mortos, perseguidos e assassinados. Mortos. Muitos morreram na fogueira, muitos morreram devorados pelas feras dos circos, e sempre criava-se um glamour, e a multidão ia ensandecida assistir toda aquela tragédia social de assassinatos em massa. Com o tempo, tomaram-se, foram se enojando daquela situação, não tinha tanto glamour, mas os massacres dos cristãos, que eles sempre procuravam inovar a forma de matar os cristãos, e a partir dali, de um determinado momento, o cristianismo passa, então, a ser religião predominante, e é aí que veio a parte perigosa, que os cristãos, então, que eram oprimidos, passaram a ser opressores. Mas isso só aconteceu depois que uma inteligente lá resolveu tirar a parte que falava da reencarnação da Bíblia, já que, como ela tomava atitudes muito más, as pessoas diziam que ele ia nascer sem olhos, sem línguas, sem braços, sem perna, e ela foi ficando com raiva e mandou tirar a reencarnação da Bíblia. O bullying nunca foi bom para ninguém. Se os primeiros cristãos, ali naquele momento, ficassem calados e orassem pela coitada da Theodora, não teríamos tido esse problema que atravancou tanto o desenvolvimento da sociedade. Mas, certamente, que as pessoas ouviam uma pregação, pegavam aquilo que interessava e falavam aquilo que achavam conveniente, principalmente para ofender alguém que eles queriam que ofendesse. Passado isso, mudou-se, então, alguns textos da Bíblia para tirar a parte da reencarnação, da comunicação dos Espíritos, para que satisfazesse a essa criatura que tinha o poder romano na época. Mas, a essência ou algumas partes veladas ficaram para trazer esclarecimentos para as pessoas no futuro. Até porque a única religião que não ensina abertamente a reencarnação era o cristianismo. E, assim mesmo, o cristianismo romano, o católico romano e os protestantes depois que pegaram parte do conhecimento romano. As outras religiões todas falam da reencarnação de uma forma mais aberta, de uma forma mais includente. E, por isso, nós temos que estar sempre atentos para ver se a nossa forma de crer está condizente, está realmente de forma a colaborar com aquelas informações necessárias ao nosso aprimoramento, ao nosso aperfeiçoamento. que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para continuarmos tendo o discernimento necessário para passarmos os conhecimentos e também tendo a paciência necessária para aceitar as reprovações e força do amor necessária para expandirmos as nossas informações a tantos corações necessitados do amor, da caridade e do entendimento da vida espiritual. Paz e luz a todos nós. Paz e luz